Ainda neste vídeo... Eu preciso correr desse bicho, corre, corre! Eu acho que ele não consegue me alcançar, eu acho que eu já despistei ele. Ai, ai, socorro! Eu tô ouvindo barulhos, corre, 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 corre! Ai, socorro, 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 corre, corre! Que apavorante, cara, eu tô com medo, corre, corre, corre! Eu tô suando, ai, ai! Olá, você está no canal BergTV, e hoje estamos aqui para jogar Pop Playtime. Bom, vocês já devem saber que esse é um jogo que tá bem popular aí, justamente por assustar quem joga. E eu vi aquilo é um assusto, cara, é isso que eu faço. Mas antes de começar, já vai deixando o like aí embaixo e se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Estamos em rumo a 2 milhões de inscritos. Então é isso, vamos lá se assustar, cara. Bom, eu nunca joguei esse jogo, mas eu sei que tem um boneco azul e... Quem é esse cara? Ah, tá, é só um cara, então eu acho que tá tudo bem por enquanto. É um cara num vídeo bem bizarro. Tá, não é dele que a gente tem que ter medo, eu acho. Ah, ok, uma boneca. Aí já começa a ficar um pouco mais complicado. Boneca não, cara, boneca não. Tá, boneca, tá, a gente supera. É só uma boneca, uma boneca não pode te machucar. Diz isso pra Annabelle. Ela é a Pop Playtime, é isso? Eu acho que eu tô entendendo. Meu Deus, cara, que vídeo é esse? Eu só quero jogar, vai, go, go, go. Ah, 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 o que que tá acontecendo? Tá, eu acho que teve uma interferência no vídeo. Era pra isso acontecer? Pop Playtime, meu Deus. A Nod já vinha tá jogando esse jogo, cara. Vamos voltar pro Roblox, vamos. Ah, o jogo já me larga num lugar assim. Não faz isso comigo, cara. Não me deixa aqui, eu não sei o que fazer. Bem-vindo, tá, é uma loja. Ih, ai, coisa ruim. Opa, esses passos são meus. Eu tô me assustando com meus próprios passos, cara. Isso aqui não vai dar bom. Tá, qual é o meu objetivo? É, eu nessa situação, nesse lugar, só ia querer sair daqui. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou tentar dar o fora daqui o mais rápido possível. Opa! Nossa, já quase me assustei só com a lixeira. Isso aqui não vai dar bom, cara. Isso aqui não vai dar bom. Será que ali é a saída? Será que é por aqui que eu saio? Não, não, seria fácil demais só abrir aquela porta ali e dar o fora daqui. Seria. Será que é essa porta aqui? Seria mais fácil ainda. Não dá pra esperar que seja fácil, cara. Não vai ser fácil. Disso eu tenho certeza. Opa, que barulho é esse? Vocês estão ouvindo esse barulho? Ai! Nossa, eu me assustei com a dica do jogo, cara. Ah, é um trenzinho. É um trem. Ok, é um trem. É só uma locomotiva de brinquedo. É só isso, não é mais nada. Não se assuste, não se assuste, tá? São só brinquedos. É uma loja de brinquedos, cara. Que mal um brinquedo pode fazer com alguém? Nenhum. Vamos dar o fora daqui. Prateleiras quebradas. Vamos lá pra área de segurança. Porque eu quero ficar seguro. Ok, um ursinho estranho. Não, é uma girafa. Um cartaz estranho. Ai! Meu Deus, cara. Ah, eu tenho que apertar E pra interagir com as coisas? É isso? E com o que que eu posso interagir? Eu não quero interagir com ninguém. Eu só quero dar o fora daqui. Ai! O que que eu fiz? Ah, é uma senha? Ai! Como é que eu vou acertar a senha? Eu não sei! Será que tem a ver com esses pisos aqui? Ó, aqui tem vermelho, azul e amarelo. Será que é isso? Vermelho, azul e amarelo? Seria fácil demais, cara. Não é. Não é. Só tem essas três cores aqui, cara. Não pode ser outra coisa. Tá, deve ter alguma pista por aqui. Eu tenho que descobrir, eu tenho que usar o cérebro. É isso. Será que tem a ver com a cor do trem? Verde, rosa, amarelo e vermelho? Pode ser, cara. Pode ter a ver com a cor da locomotiva. Então é. Opa! Eu acho que eu vi coisas. Verde, rosa, amarelo e vermelho. Vamos lá. Ah, dá pra correr! Isso é bom! Eu acho que eu vou precisar muito disso. Peraí, eu esqueci a cor. Verde, rosa, azul e amarelo. Não, era verde, rosa, vermelho e amarelo. Meu Deus, eu esqueci, cara. Deixa eu ir lá ver. Verde, rosa, amarelo e vermelho. Verde, rosa, amarelo e vermelho. Verde, rosa, amarelo e vermelho. Dessa vez eu não esqueço. Verde, rosa, amarelo e vermelho. Ah, eu consegui, cara! Meu Deus, eu tô me sentindo muito inteligente nesse momento. Então vocês não têm ideia. Ok, mas eu já me arrependi. Eu não queria ter aberto isso aqui. Não vai sair coisa boa daqui de dentro disso. Eu tenho certeza. Ai! Ai, cara, não me assusta, jogo. Aí eu peguei uma fita. Será que eu ponho ela aqui? Não. Nem tá funcionando esse computador. Não tem tomada. Tá, será que eu ponho aqui? Ah, o DVD. Ai, meu Deus. O que que será? Ai, meu Deus. Ai, ai, o que que é isso? É um brinquedo? Tá, é um brinquedo. Brinquedos... Ah, cara, brinquedos não podem machucar. Se bem que os bichos do FNAF são brinquedos, né? Ah, eu retiro o que eu disse. Isso aqui... Será que é esse bicho aqui que vai me... Vai tentar vir atrás de mim? Ele é um brinquedo que pega itens. Eu não tô vendo ele por aqui. Então... Pera, é ele aqui? Não, eu acho que não é ele. Ah... Thank you. Ah, use com a responsabilidade. Eu tô ficando com medo. Era só isso? Pra que que eu peguei essa fita, cara? Ai, ai, ai. Que que é isso? Não vai acontecer nada? Será que eu tenho que pegar... Ai, ai, ai. Que susto. Calma, era realmente um brinquedo? Será que dá pra usar? Ah, eu consigo usar. Eu consigo pegar objetos. Ah, agora sim. Pode vir coisa ruim. Eu tô preparado. Dá pra eu puxar coisas, cara? Quem disse que esse jogo é de terror? É divertido. Olha só como eu puxo as coisas. Tá, só que agora eu não tenho a mínima ideia do que fazer. Vocês têm? Eu não tenho a mínima ideia. Será que eu tenho que puxar aqui? Ah, as peças estão se encaixando. É assim que eu gosto. Opa. Ah, é ele. É ele o coisa ruim, não é? Da foto do jogo. Meu Deus, eu não quero ir lá, cara. Eu não quero ir lá. Fica longe de mim. Tá, não surgiu nenhum efeito. Eu acho que ele é de brinquedo, cara. E esse é exatamente o problema. Os brinquedos são as coisas ruins aqui. Só mais uma pra garantir. Só um tapinha, cara. Só um tapinha. Ó, um desse lado agora. Acho que viramos amigos. Ele não vai me machucar. Ah, ok. Eu tenho que pôr a mão ali. E por que esse é vermelho? Calma, deixa eu analisar o ambiente antes de fazer alguma coisa errada. Tá, então eu acho que eu tenho que apertar aqui. Não, nenhum dos dois. Ok. Tem várias salas. É muito bom fazer isso, cara. Olha como eu puxo as coisas, até coisas pesadas. Esse é um poder muito maneiro, cara. Será que dá pra eu abrir aqui? Ai, ai, ai. Solta. O que eu fiz? O que foi que eu fiz? Meu Deus, meu Deus. O que foi que eu fiz? Eu não queria ter feito isso. O que foi que eu fiz? Será que eu abri essa porta aqui? Será que dá pra eu ir? Ai, não abre porta, por favor. Ah, obrigado por não abrir porta. Eu não queria que você abrisse, você não abriu. Muito obrigado. Não dá pra eu fugir por ali, cara. É só quebrar um vidrinho desse. Tá, aqui. Não. Não é aqui, cara. Deixa eu tentar uma dessas portas. Nenhuma dessas portas abrem. O que não é uma coisa ruim, porque eu não quero entrar nelas. Mas ao mesmo tempo, eu quero sair logo desse jogo. Ai! Ok. Tá, eu tenho que achar um jeito. Eu tenho que achar uma maneira de sair daqui. Será que tem a ver com esse bicho aqui? Ah, ele tem uma chave! Será que eu tenho que pegar essa chave dele? Ai, solta! Solta, cara! Por que que tá acontecendo? Ai! Ai, que susto! Meu Deus, eu tô me assustando com tudo, cara. Mas eu acho que eu peguei. Essa era a chave daquela porta ali, correto? Infelizmente, eu acho que tá correto. Vamos ver. Ai, tava correto! Eu vou ter que entrar. Não. Eu preferia que não tivesse correto, cara. Ok, é só uma sala power. Será que é a sala de energia? Deve ser a sala de energia. E eu vou ter que entrar. Provavelmente tá tudo apagado. Ai, oi, com licença. Tô entrando, coisa ruim. Eu não vou reparar na bagunça, tá? Eu só quero ligar a energia. Onde é? É aqui? Não, não. É aqui? Também não. Ai, 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 ai. Que sala sinistra, que sala sinistra. Será que é aqui? Não é aqui. Deve ser por aqui. Nada que eu tô tentando tá funcionando. Ok, é aqui. É aqui, é aqui. Olha a mão. Pera, alguém já tentou antes. Isso não é bom. Tá, eu acho que é só apertar, puxar e vai dar ruim. Vai dar ruim. Tá puxando? Tá puxando. Eu não quero que puxe, mas tem que puxar. Ok, ok. Dá pra andar logo com isso, cara? Eu tô doidinho pra sair da... Ai, ai, ai. Que susto. Tá, é só apertar. Isso, pera. Eu tô recebendo energia? É isso? Ok. Será que eu tenho que ficar apertando aqui? Tá, eu vou pegar só mais um pouco de energia. Vai que eu preciso pra viagem. Ah, eu preciso encostar na torre de energia? Essa aqui? Ué, mas como é que eu dou energia pra ela? Essa torre aqui? Gente, eu preciso de mais dicas. Eu não funciono assim, não. Não é assim, jogo. Você fala uma coisinha e quer que eu resolva tudo? Você tem que fazer tudo por mim, cara. Será que eu posso fazer isso aqui? Ah, é assim? Meu Deus, às vezes é até mais fácil do que você pensa, cara. Tem essa aqui também, ó. Ah. Ah! O que que eu fiz? Eu liguei energia? Foi isso? Deu certo? Ok, eu acho que com energia é mais seguro, né, cara? Os coisas ruins não atacam no escuro. Pelo menos a maioria deles. O problema é que se algum boneco tava desligado, agora eles vão tá ligadinhos. Ok? Pera. Não, 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 não. Não me diga que o boneco gigante que tava aqui sumiu. Não me diga isso. Não, 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 não. Não me diga. Diz que é mentira. Por favor. Não, não, não. Não é possível. Ele tava paradinho bem aqui e agora ele não tá mais. Mas não, 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 não. Deve ser algum erro ou alguma coisa assim. Ele não iria sair andando, cara. Não, 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 não. Ok, eu acho que eu tenho que apertar essa aqui agora com a energia restaurada. A gente fez um bom trabalho. Por enquanto, o jogo nem assustou a gente porque a gente tá fazendo um bom trabalho, cara. Opa! O que que foi aquilo ali? Era um peixe? Não, por favor. Eu não vou entrar aí, cara. Você acha que eu vou entrar aí? Não vou, não. Eu vou nessa aqui e essa aqui tá fechada. Eu vou ser obrigado a entrar na outra porta? Não, 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 não. Jogo, não. Não faz isso comigo, jogo. Será que tá acesa a luz? Usa aí, tá tudo escuro, cara. Eu vou ter que passar por um corredor escuro. Não faz isso comigo. Tá, é só correr. Sem olhar pros lados e nem olhar pra trás. Um, dois, três. Não, pera aí. Eu não tô com tanta coragem ainda. Calma, calma. Um, dois, três. Corre, 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 corre. Ai, 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 que susto. Ai, calma, calma. Corre, corre, corre. Não foi nada, foi só ar, foi só ar. Corre, corre, corre. Ai, eu tô ouvindo um barulho bem perto de mim. Corre. Ah, deu certo, deu certo, deu certo. A gente sobreviveu ao corredor escuro. Fecha essa porta. Isso. Pra garantir que ninguém vai vir atrás. Se bem que eu acho que não garante nada, né, cara? Se o jogo quiser mandar as coisas ruins, ele vai mandar. Tá, o que que eu faço? Eu puxo isso aqui. Ai, eu peguei alguma coisa que eu nem sei o que que é. Será que eu tenho que apertar alguma coisa aqui? Vermelho, azul, amarelo e verde. Eu acho que eu tenho que decorar essa sequência porque pode ser útil. O barulho é esse. Tem alguém olhando, oi, oi. Eu vou colocando a mão em tudo, cara. Tá, eu acho que eu tenho que fazer parkour. Nisso aqui eu sou perito. Pera, não é parkour? Poderia ser, né, cara? Pelo menos uma coisa fácil pra variar. Ah, eu acho que é, hein? Eu acho que é. Não, não é. Não era parkour e eu caí numa sala muito sinistra e eu não sei o que eu vou fazer aqui agora. Olha a cara dessa boneca, cara. Olha que boneca sinistra. Sai daqui, cara. Ai, credo. Quem dá uma boneca dessa pra uma criança, cara? Isso daqui não pode ser uma loja de brinquedos de verdade. Não é possível. Tá, eu não consigo usar os meus poderes aqui. Então eu não imagino como eu vou sair dessa sala. Já era. Acabou pra mim. É o fim da linha. Ok, dá pra abrir a porta. Aqui foi de onde eu vim. Então dá pra subir lá de volta. Ah, tem mãos aqui. Será que é o caminho? Opa! O que que aconteceu? Ah, dá pra interagir com isso. O que que eu fiz? Por que eu coloquei isso aqui? Eu não queria pôr isso aqui. Pega de volta! Ah, cara... Tá, deixa eu pensar. Se tem essas mãos aqui, provavelmente é pra eu ir pra cá. Correto? Ou eu tô errado? Provavelmente eu tô errado. Opa! O que que é isso? Ah! Ah, isso aqui, cara. Eu tenho que achar esses negócios. E aí eu coloco aqui. Falta o amarelo e o verde. Entendi, jogo. Às vezes tá bem debaixo do nosso nariz a resposta. Deixa eu procurar nessas prateleiras que com certeza tem um por aqui. Olha uma fita! Eu vi um DVD ali atrás. Daqui a pouco eu vou lá. Aliás, eu vou agora, cara. Eu tô com medo daquela sala. Deixa eu ver. Vamos ver o que ele tem a dizer pra gente. Será que... Ah! Um gancho. Aquele gancho que tá ali. Ok. E uma voz muito sinistra, cara. É divertido fazer isso. Eu preciso de um desse na vida real, cara. É muito útil. Será que ele vai me dar alguma coisa igual o outro DVD? Será que ele vai me dar um desse? É... Acabou? Acabou e ele não me deu nada. Eu assisti isso à toa. Que isso, cara? Eu preciso de alguma coisa. Ok, eu aceito sair sem nada. É melhor do que ser assombrado. Pelo menos não me deu nenhum susto. Opa! Ok. Naquele vídeo era isso aqui. Então eu prova... Ah, eu... Provavelmente eu preciso pegar os negócios que ligam ali. Falta dois. Aí eu conecto. Isso daqui vai entrar em ação. E vai me ajudar a abrir aquilo ali. É isso. Eu já fiz a leitura, cara. É só eu achar o que o jogo tá pedindo. É só fazer o que o jogo pede que ele não assusta a gente, cara. Não precisa ter medo. Não há o que temer. Pode estar atrás de uma dessas coisas. Não pode? Deixa eu puxar só pra garantir. Ali! A verde! Achei! Ok, eu tenho a verde. Deixa eu já ir lá colocar. Vai que eu deixo cair. Ok. O verde. Só falta a amarela agora. E eu não faço a mínima ideia de onde esteja. Ok. Tava na prateleira. Eu acho que os dois que eu encontrei aqui estavam na prateleira. Então só pode estar na prateleira o último, cara. Mas pode estar atrás de alguma coisa. Mas eu não sei. Não seria fácil demais. Não dá pra esperar que nada seja fácil demais. É o amarelo que falta, né? Aqui! O amarelo! Achei! Achei! Haha! Amarelinho! Eu te amo, amarelinho. Vamos lá. Eu passei tempo demais nessa fase. Vamos dar o fora daqui. Vamos lá. É só colocar. E... Voilá! Espera a mágica acontecer. Olha como ele vai. Olha. Entra em ação aí, cara. Faz tudo por mim. Ah... O que ele tá fazendo? Ele pegou aquela mão. Ele tá trazendo até mim. Ok. Eu não pedi isso. Ah... O que você fez, cara? É pra mim? Ok. É um presente. Eu aceito o presente, cara. Eu gosto de presentes. Ah! Agora eu tenho duas mãos. Agora eu tenho duas mãos. É isso mesmo. Se já era bom com uma, imagina duas, cara. Eu tô feliz demais, cara. Isso aqui é mesmo um jogo de terror. Olha só a mágica acontecendo. Zzzzzzzz... Ok. Abriu. Ah! É muito divertido isso, cara. Se o coisa ruim vir, eu encho ele de tapa. Ok. Ai! Opa! O que eu faço aqui, gente? Não dá pra ir. Energia? Completar o circuito? O que você tá falando? É... Será que eu tenho que apertar aqui? Mas... Ah! Dá pra ir com as duas mãos, cara! Fica cada vez melhor. Deixa eu ver o que tem pra cá. Tá. É uma torre. Eu preciso... Ah! Entendi. Eu preciso dar energia pra essas coisas aqui. É isso. Pra essa torre. Ah! Tem uma aqui? Será que é assim? Encosta! Ah! É assim mesmo! Pera. Não? O que que aconteceu? Segura. Encosta. É isso! Acho que agora eu preciso encostar aqui. Ah! Agora sim, cara! Tá tudo se encaixando perfeitamente. E eu não levei nem o susto. Olha que coisa. Tá tudo sendo como não deve ser. E eu agradeço demais, cara. Ai! Ai! Que que é isso? Que que é isso? Oh! Caiu os brinquedos em mim aqui, cara! Oh! Oh! Calma! Calma! Cadê o gerente? Eu vou reclamar, cara! Caiu os brinquedos em mim! Oh! Olha essas cabeças! Oh! Oh! Calma! 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 Eu tô saindo, cara! Não precisa jogar coisas em mim! Eu saio! Eu saio até com as mãos pra cima, ó! Eu me rendo! Tá! Eu não sei em que parte do jogo eu tô agora e nem sei o que eu tenho que fazer. Eu só sei que tá tocando uma música muito estranha e eu vou apertar esse botão aqui. Tá! Ele não fez nada! Tá! Eu preciso fazer alguma coisa pra abrir essa porta aqui. É isso? Tá mandando não entrar, mas eu vou entrar de qualquer jeito e ninguém vai me impedir. A não ser uma coisa ruim. Outro DVD, ok! Ah! Eu puxo! Ah! Energia! Pra onde eu tenho que levar energia dessa vez? Eu tô pegando o jeito, cara! Eu tô pegando! Aqui! Opa! Porque eu não consigo! Ei! Por que será que eu não consigo trazer energia pra todo mundo? Eu só queria trazer energia pra todo mundo! Ah! Eu entendi! Eu entendi, jogo! Pera aí! Eu puxo aqui! Eu pego a energia! Venho por aqui! Aí eu dou uma voltinha aqui! Aí eu dou outra voltinha aqui! É isso? E por que não acendeu? Me explica! Tá! Tá ficando complicado! Eu não tô gostando! Deixa eu ver se eu consigo fazer outra coisa! Ah! Tem outro botão aqui! Vamos lá! É só pensar! Tem que usar a cabeça! Aperta aqui! Ah! Tem outro aqui! Eu preciso pegar essa passagem aqui também! Ué! Abriu aqui? Não, cara! Deixa eu fazer com a mão vermelha agora pra ela não ficar com ciúmes! Ok! Vem aqui! Vem aqui! Eu tô começando a não entender, cara! Sinceramente! Ah! É o mesmo! Se eu usar aqui, não tem como usar lá! Eu entendi! Você tá complicando as coisas, jogo! Não era pra ser assim! Olha aí! Tá complicando demais! Ai! Eu caí! Eu caí! E não aconteceu nada! Ok! Eu só fiquei um pouco tonto! É normal! Será que dá pra eu ir por esse ferro do meio? Não dá pra eu ir! Seria fácil demais! Então tá! Eu puxo! Aí eu puxo! Deixa eu tentar! Eu acho que pode dar certo! Vamos ver! Não! Eu já tava perto! Pera aí! Esse é um bom plano! Vamos lá! É só eu encostar aqui agora? Não! Eu preciso dar a volta nos dois, eu acho! Aqui! Aqui! Ah! Eu já sei! Eu saquei tudo! Eu saquei! Aqui ó! Eu puxo esse aqui! Puxo! Aí eu dou a volta nos dois! Eu saquei tudo! Tá tudo aqui na minha cabeça! Aí eu venho aqui! Aí eu venho aqui! Ué! Travei! Não é bem assim! Calma! Talvez eu tenha que vir aqui! Mas vocês entenderam a intenção, né? Eu acho que agora funciona! Funciona! É só vir aqui! Calma! Ah! Agora sim! O que que eu liguei, gente? O que que eu liguei? Ali! Tá funcionando! Tá funcionando! É só eu descer lá embaixo e apertar o botão agora! É isso! Eu vou descer pelas escadas porque eu não sei se eu vou ter sorte de novo em não morrer se eu cair! E eu não achei o DVD rosa, né cara? Mas eu acho que não importa! Deixa eu dar uma procuradinha no DVD rosa só pra não falar que eu não procurei! É, o DVD rosa não quer ser achado, infelizmente! Vamos apertar esse botão! Ué! Por que você não quer ser apertado, botão? O que que eu tenho que fazer agora, cara? Já tá tudo ligado! Eu não sei mais o que esse jogo quer de mim! Tá, tem uma seta! O que que tem que fazer aqui? Será que tinha que ter um brinquedo aqui? O que que tá acontecendo? Tá, deixa eu ver se eu explorei tudo que eu tinha que explorar aqui em cima! Eu acho que não! É, não tem mais nada aqui, cara! Pera aí, deixa eu tentar uma coisa! Ah, era só apertar E! Eu apertei até... Ai, ai, ai! Ô, calma, 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 cara! Calma, não faz tanto barulho assim que eu me assusto! Eu tenho ouvidos frágeis! Tá, eu vou esperar aqui abaixadinho! Eu liguei, eu liguei, eu liguei e eu não sei o que eu faço agora! Será que vai vir alguma coisa dali? Eu tô com muito medo disso, eu não sei porquê, cara! Talvez eu tenha que entrar aqui! Será que é isso? Não, não é isso, definitivamente! Então, o que que eu faço, cara? Eu só espero, eu não gosto de esperar! Tá, eu tô começando a achar que não vai acontecer nada... Ai, o que que eu fiz? Ah, eu tô... Ah, é isso? É isso! Pera, o que que é isso, exatamente? Ok, eu tô levando brinquedos até ali! É isso? E será que isso vai funcionar? Ô, 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 ô! Aquela boca ali abriu ou é impressão minha? Será que os brinquedos estão sendo transformados nessa máquina? Ok, é uma pequena girafa? É isso? Ou é um ursinho? Eu não sei! Eu quero ver como ele vai chegar até aqui! Ah, ah, ele tá sendo amassado, coitado! Não fez isso com ele! Ele foi fatiado ali, amassado aqui e aqui, o que que vai acontecer? Lasers! Meu Deus, que horrível! Pera, ele tá bem? Ai, por incrível que pareça, ele saiu inteiro! Eu não sei se livre de coisa ruim, talvez ele comece a se mexer sozinho, mas isso é só um detalhe! Vamos ver o que vai acontecer agora... Ah, tá, será que abre? Vai abrir... Não abriu? Ei, não abriu? O ursinho quer passar! Abre aí, gente! Ai, eu peguei o ursinho? Por que esse bicho tá olhando pra mim? Essa máquina tá olhando pra mim? E os olhos delas tão me seguindo? Ai, não, 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 não! Essas máquinas... Ai, não, não, cara! Para de olhar pra mim e sai! Eu sou tímido! Tá, eu peguei um ursinho, eu não sei pra quê... Ah lá, esse... Ah, não! Essa máquina tá olhando pra mim, cara! Aonde eu vou, ela me acompanha, olha só! Eu tava ali, ela tava olhando pra mim! Eu vim pra cá, ela tá olhando pra mim, cara! Já que você tá olhando pra mim, me diz o que fazer, por favor! Ah, eu acho que o brinquedo precisa vir aqui! É isso que essa placa tá dizendo! Haha, valeu, máquina! Agora para de olhar pra mim, por favor! Tá, eu preciso escolher uma porta ou... Ai, ai, socorro! Socorro, socorro! Corre, 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 corre! Meu Deus, corre! Ai, o que que eu faço? Sai, para! Mãe, mãe, mãe! Corre, 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 corre! Ai, o que que eu faço? Jogo, jogo, me ajuda! Socorro, socorro! Abre, abre essa porta! Meu Deus, ele é grande! Sai, eu não consigo dar tapa nele! Eu não consigo! O que que eu faço? Ele é muito grande, isso é uma briga injusta! E alguém fechou ali, eu não consigo subir as escadas! O que que eu vou fazer? Ah, dá pra correr por aqui? Dá pra entrar aqui? Por favor, me diz que dá! Isso, isso, isso! Corre, corre, corre! Eu preciso correr desse bicho! Corre, corre! Eu acho que ele não consegue me alcançar! Eu acho que eu já despistei ele! Ai, ai, socorro! Eu tô ouvindo barulhos! Corre, 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 corre! Ai, socorro! Socorro, 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 socorro! Corre, corre! Que apavorante, cara! Eu tô com medo! Corre, corre, corre! Eu tô suando! Ai, ai, meu Deus! Isso foi apavorante! Eu não sei se eu consigo ir de novo, cara! Eu não vou ir de novo! Eu não sei! Eu nem sei o que eu vou fazer, cara! Não, 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 não! Eu não sei, eu não sei! Eu não vou de novo! Eu não tô preparado pra isso, cara! E se eu entrar em uma dessas portas? Será que resolve? Ou será que não resolve? Deixa eu ver! Entrar aqui! Abre, abre, abre! Não abriu! Eu vou ter que encarar uma coisa ruim de frente, cara! Ah, me desejei sorte! É, agora eu entendi porque você tá olhando pra mim, cara! Você tá tentando dizer não entre aí! Pelo amor de Deus! Eu sei que você tá tentando dizer isso, mas você não consegue falar! Mas eu sinto pelos seus olhos! Olha a cara dele de quem tá dizendo pra eu não entrar aqui! E eu vou ter que entrar, porque esse jogo quer, né, cara? Vamos lá! Ok? Vai, coisa ruim! Ai, ai, ai! Corre, 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 corre! Eu achei que não daria medo na segunda vez, mas deu mais ainda! Corre, 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 corre! É só correr! É só correr! Não tem erro! Corre, corre, corre! Corre, isso! Não tem erro! Aqui, ó! Esquerda, direita, pra cima! Aí eu viro aqui, porque ele vai aparecer ali! Só que aqui não tem saída! Pra onde eu vou, cara? Ah, vira à esquerda! Agora eu entendi! Ok, aquela hora eu não tinha visto! Ok, reto! Tá, ok! Agora desce! Isso! Vai dar tudo certo! É só eu cair aqui! Não tem erro! Aí vira! Corre! Ele tá atrás de mim! Vira! Corre, corre, corre! Os passos dele tá muito alto! Ele tá muito perto! Socorro, socorro! Socorro, 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 socorro! Socorro, 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 socorro! Desce! Eu vou descer! Eu não sei que caminho eu tô pegando! Eu só tô correndo aleatoriamente! Ai! 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 Socorro! Sai daqui, cara! Ai! Meu Deus, você é muito chato! Sai, sai, sai! Socorro, socorro! Corre, 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 corre! Eu tô apavorado! Eu tô morrendo de medo! Corre! 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 Por favor! Porque eu tô lento! Porque eu tô lento! Corre! Isso! Eu acho que eu consegui! Não consegui! Não consegui! Ai! Eu consegui! Eu consegui! Eu consegui! Não consegui! Eu consegui! Ai! 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 Eu não consegui! Ah, não, cara! Não, cara! Eu acho que eu devia ter pego aquela caixa que apareceu ali em cima e colocado entre mim e ele! Só que foi muito rápido, cara! Eu não consigo pensar assim sob pressão! Eu não sei nem como eu acertei o caminho! Eu só fui entrando nas entradas sem nem pensar, cara! Eu via uma entrada, eu entrava! Ah, não, cara! Eu não sei se eu aguento! Eu não sei se eu aguento! Eu sinceramente, eu não sei se eu aguento, cara! Eu devia ter acabado com ele quando eu tive a chance! Lá quando ele tava parado ainda, sem se mexer e depois ele sozinha! Sumiu! Ok, eu vou tentar repetir todo o caminho que eu fiz! E por último, eu vou usar minhas duas mãos pra puxar aquela caixa! Não tem como dar errado! Quer dizer, sempre tem como dar errado! Mas eu espero que não dê! Vamos lá, coisa ruim! Vem! Vem me buscar! Ou! Você tá aí? Vem me pegar! Ai! Ele veio! Ele veio! E eu sempre me assusto, cara! Parece que é sempre a primeira vez! Corre! 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 Isso! Corre! Eu tenho que lembrar o caminho! Se eu errar o caminho, eu vou morrer! Eu vou morrer! Corre! 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 Direita! Isso! Direita! Aí aqui tem que vir aqui! Isso! Isso! Aí, meu Deus, cara! Isso é apavorante! É muito apavorante! Eu tô morrendo de medo! Eu vou seguir o mesmo caminho que eu fiz! Eu acho que eu lembro! Eu acho! Eu não tenho certeza! Eu só vou continuar! Isso! Vai que dá bom! Corre! Corre! Ai! Socorro, cara! Dessa vez eu não cheguei nem lá! Não, cara! O ser humano não precisa passar por essa prova! Não, não, não! O ser humano não precisa se sujeitar a isso, cara! Mas eu não sou ser humano, né? Na verdade, é o ser humano que tem que sujeitar a isso, cara! Cachorros! Ai! Eu tô confundindo as palavras! Corre! 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 Cara, me ajuda! Não olha! Só me ajuda! Para de ficar olhando! Ai, ai, ai! Corre! 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 Isso! Corre! Corre! Tranquilinho! É só fazer com calma que o bicho não pega! Eu tô muito apavorado, cara! Direita! Isso! Isso! Esquerda! Isso! Aqui! Esquerda! Ao invés de ir pra baixo! Eu vou continuar reto! Não dá! Então, cancela o meu plano e só corre! Isso! Isso! Com muita calma! Isso! Direita! Ah! Era a direita! E eu não soube, cara! Que burro! Corre! 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 Ai! Sobe! Ai! Não dá! Não dá! E ele tá atrás de mim! Ele tá atrás de mim! Ele tá bem atrás de mim! E eu tô com muito medo! Desce! Desce! Isso! Anda! 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 Ai! Não é! Ai! É pro outro lado! Corre! 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 Ai! Eu acho que é pra cá! Eu acho que agora eu tô mais perto do que nunca! Corre! 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 Isso! Isso! Eu vou chegar lá! Ai! Eu puxo! 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 Isso! 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 Eu consegui! Eu consegui! Ha! 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 Eu venci ele! Ai, meu Deus! Por um momento eu desacreditei! Mas eu não devia! Porque você tá sempre aí pra mim! Muito obrigado! Ha! Ha! Agora eu posso respirar! Aliviado! Ah! E como eu tô aliviado! Meu Deus, cara! Eu acho que isso foi demais pra mim! Eu não sei se eu aguento passar por mais! Será que se eu sair eu consigo voltar de onde eu parei? Eu tô com medo de sair e não conseguir voltar direto pra cá, cara! Eu nunca mais vou tentar passar essa fase de novo se eu não conseguir! Bom, por enquanto eu acho que esse é o fim da linha pra mim, cara! Eu tomei susto demais por hoje! Se vocês quiserem que eu volte de onde eu parei, eu volto! Mas... Eu não garanto que eu vá voltar com muita coragem! Vocês sabem! Então se vocês quiserem que eu volte, eu vou deixar uma meta aqui! 10 mil likes nesse vídeo! Quando eu bater 10 mil likes, eu volto e continuo de onde eu parei! Aqui do lado estão aparecendo as minhas redes sociais! Se você não me segue, segue lá! Então é isso! Eu vejo você no próximo vídeo! E eu espero que você esteja aqui comigo pra passar mais medo ainda! Até mais!